Música Juxa Park Hills Com muita música Pouco blá 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 e muito lá 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 Por isso vamos receber agora Uma super banda Banda Brasil Música Tudo bem? Legal? Vamos cantar? Calma aí vai DJ Música Pode ser Que eu consiga esquecer Mas eu duvido o porquê Você foi meu primeiro amor Pode escrever Se não tiver você O meu coração chora A falta de 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 você Pode ser Pode ser Que eu consiga esquecer Mas eu duvido o porquê Mas eu duvido o porquê Você foi meu primeiro amor Pode escrever Se não tiver você Não tiver você O meu coração chora O meu coração chora A falta de você O meu coração chora A falta de você O meu coração chora O meu coração chora Loingzel Mas eu ainda não tenho eu O meu coração chora Legal o meu coração chora Legal Ah é Vão mostrar Aqui gente Aqui Banda Brasil Obrigada pela presença de vocês Obrigado Muito没 Até aí eu vou fazer mais vezes Calma Obrigadão Tchau.